Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini Galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a pegar o token de chamas aí do carnaval É um novo evento que chegou Também chegou uma pantera de ré por 500 diamantes Mas eu vou estar ensinando vocês a pegar aqui as chaminhas Você vai estar podendo trocar pelo gatinho, pelo chapéu de palha Ou também pela caixa de skin, essas skins juninas Pra pegar basta você ou fazer login, você ganha 10 fazendo login durante o evento Do dia 4 ao dia 10 Ou você também, ficando em top 10, você consegue pegar esses tokens E em qualquer modo, então se chegar aí o modo, por exemplo, sal explosivo Que só tem 20 pessoas, você vai e joga E é bem fácil ficar top 10 Então essa é a dica que eu dou Se você quiser farmar bastante dessas chamas Um modo aí que tem menos pessoas, que é bem mais fácil de pegar top 10 Ou vai no modo clássico e pula em um lugar bem alto Como ali em Mimazaki, na parte mais alta E fica lá em cima até ficar em top 10 Mas é só isso aí, basta bem facinho de pegar Então deixa o seu like, se inscreve no canal E é nóis, valeu, valeu E é nóis, valeu